Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Lurdine, em parceria com a Prefeitura de Coruatá, por meio das Secretarias da Mulher e Empreendedorismo, Educação e Assistência Social, realizaram nesta segunda-feira uma grande programação direcionada ao bem-estar social das mulheres no povoado Pau de Estopa. Na ocasião, foram realizadas palestras educativas de serviços de prevenção à saúde e a divulgação de todo o cronograma de atendimento à mulher oferecidos pelo município e a distribuição de brindes e cestas básicas. O evento é muito importante, apesar de todos os dias ser o Dia da Mulher, mas eu acho um evento de grande valia para a informação para as mulheres em relação à saúde e a prevenção da mulher, e eu acho que deveria ser realizado com mais frequência durante todo o ano, porque é muito válido qualquer tipo de informação em relação à saúde para a prevenção. Esse evento de hoje, a gente agradece a Deus, agradece as autoridades que estiveram presentes e as mulheres do povoado que, graças a Deus, atenderam o nosso convite. Nós temos que agradecer a nossa querida doutora Raíssa, que veio lá de Coruatá aqui para essa palestra, para conversar com as mulheres, tirar algumas dúvidas. Então, quando eu pensei em fazer essa comemoração aqui, eu digo, vou fazer uma coisa diferente. Graças a Deus, chamei a doutora e foi um presente maravilhoso, que eu tenho certeza que surgiu muito efeito para nossas mulheres. O evento contou com a participação dos secretários Daniel Souza, da Assistência Social, Régia Menezes, Mulher e Empreendedorismo, a vice-prefeita de Peritoral, Dona Joana da Movelar, do vice-prefeito Juscelino da Fazendinha e do líder político Luiz da Movelar. O pau de estopa está em festa, né, celebrando o Dia Internacional da Mulher, que é uma data muito importante, porque todos os dias comemoramos o Dia da Mulher, que nós somos mulheres guerreiras, trabalhadoras, essas mulheres dignas de honra aqui do povoado pau de estopa. Queremos parabenizar todos que participaram, saíram daqui muito satisfeitas, muito felizes, e esta é a marca do governo de Luiz da Movelar Filho, um governo que trabalha sempre para o bem de todos. Uma grande festa para as mulheres, promovida pela presidenta, a vereadora Lurdinha. Quero aqui parabenizar todas as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, que na verdade, todos os dias é Dia da Mulher. Quero aqui parabenizar a doutora Raíssa pela belíssima palestra esclarecedora que deu aqui às mulheres deste povoado.